Bem perto do Chiado, na bem localizada calçada do Combro, o condomínio Santa Catarina, com 19 apartamentos, revela-se um projeto sustentável no sentido global. Aqui, o espaço é marcado pelos imponentes pés direitos e vigas de madeira, pelas paredes espessas e pelos vidros duplos, que garantem um isolamento acústico eficiente. O engenheiro Guilherme Carrilho da Graça, da Natural Works, responsável pelo projeto de acondicionamento acústico e climatização do empreendimento, explica como se pode tornar um edifício reabilitado num espaço sustentável. Estamos numa zona que permite um estilo de vida pouco apoiado no automóvel e, portanto, nesse sentido também eficiente. E interessava reabilitar o edifício e trazê-lo para padrões de qualidade atuais. Essa qualidade não existe só na componente energética, mas existe também no ambiente acústico, no nível de isolamento que se consegue em relação ao exterior e entre apartamentos. Nas questões de energia, a forma como as soluções foram encontradas também torna este empreendimento um caso de estudo. Temos um sistema centralizado de aquecimento e arrefecimento dos apartamentos e também da piscina, que é comum, em que os apartamentos, no fundo, funcionam como se estivessem introduzidos no contexto de um hotel. Com isto evitaram-se 19 caldeiras, 19 bombas de calor, toda esta multiplicação de equipamentos que, nos sistemas descentralizados, acaba por levar a uma menor eficiência global do sistema e maiores dificuldades de manutenção. Reabilitar numa zona histórica é bastante mais complexo pela falta de espaço, em relação até aos edifícios adjacentes, questões como eu referi da zona técnica, como é que ela vai respirar, sem incomodar. E depois o tema das coberturas e da adaptação e da inserção de painéis solares térmicos para aquecimento de água, é estas coberturas que têm orientações existentes, pré-existentes, que não são as ideais e onde interessa fazer uma adaptação ou a inserção dos painéis de uma forma extremamente integrada. Não podemos fazer aquilo que se faz, e bem na cobertura plana de um edifício novo, em que temos uma platibanda e todos os equipamentos que são introduzidos na cobertura não incomodam visualmente ninguém. Estas coberturas aqui são visíveis de outros edifícios, às vezes até de miradores, e portanto é um trabalho mais complexo, mas em que também nesse sentido, na medida em que o fizemos, lançámos um exemplo dessa possibilidade, que pode promover outros exemplos. O receio-reabilitado condomínio Santa Catarina, do grupo Inland, faz parte deste grupo minoritário que cumpre as boas práticas construtivas. Um exemplo a seguir, como aponta o responsável da Eurogroup Consulting em Portugal, Pierre de Bordeaux. Um estudo recente elaborado por esta consultora mostra o impacto e a importância da construção sustentável no ambiente e na poupança de energia. Um primeiro lugar é fundamental para nós termos de energia suficiente, não é nenhum gadget, não é nenhum luxo e uma necessidade. Um segundo lugar é um incentivo, não diz que fazer tudo, mas um incentivo do Estado para abrir as mentalidades e de boas orientadas com as fontes, nesta matéria que cada Euro investido neste tipo de projet é rentável. Um terceiro lugar, isto implica o que a capacidade da propria industrial da construção, de repensar, de formar o trabalho neste área, mas isto tem a ver também com os matériares, os matériares têm que evoluir, os matériares não évoluíramo suficientemente nesta matéria, mas isto é um setor que tem que repensar, mas isto é um princípio. Hoje existe um fundo, ou feder, que aloca um fundo para a renovação urbanística, que é um fundo melhor aproveitável para permitir a renovação que a nossa casa da França e permitirão de, por parte, um ciclo de sequência de 34 milhões de toneladas de petróleo. Isto é muito rentável. A primeira ponta é muito importante de conseguir um bom diagnóstico da situação, é muito importante saber onde vamos agir, por exemplo, se nós não caso de uma renovação saber onde o que devemos fazer, e, em segundo lugar, é muito importante de ter uma indústria capaz de operar a um melhor standard, como foi o caso aqui, não há dúvida, o projeto de nossa folha apresentada, e, desde a sua concepção, tudo foi feito e concebido para permitir a melhor eficácia energética. Ações que irão contribuir para o repovoamento das zonas históricas das cidades, criando espaços modernos, contemporâneos e centrais. Em Viana do Castelo, uma moradia antiquada e descaracterizada, deu lugar a um espaço contemporâneo e cheio de personalidade. Uma remodelação estrutural assinada pelo arquiteto Vítor Peixoto. Reveja este programa e milhares de imóveis novos e usados em www.bpiespressoimobiliário.pt Contacte-nos pelo e-mail imo-arroba-expresso.pt Esperamos por si no próximo programa. Este programa tem o apoio de Casa Yes, o portal imobiliário de referência. Rezul. Soluções para redes de energia convencionais e renováveis. Arquitetura e construção.